O meu nome é Antónia Correia e eu sou colaboradora no Gabinete de Informação Científica e Repositórios e Ciência Aberta dos Serviços de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho. Hoje vou falar-vos um pouco sobre ciência cidadã, nesta sessão sobre se os cidadãos podem ser cientistas, exemplos, desafios e benefícios. Mas antes de começar, queria fazer só um pequeno ponto de situação. Portanto, este é o último café com ciência aberta deste ano, 2020. Um ano um bocadinho atípico. Os nossos cafés com ciência aberta costumam ser presenciais, em que nos reunimos, fazemos uma conversa informal sobre um tema de ciência aberta, com um café, mesmo com um café presente que podemos saborear. Estes cafés são um bocadinho diferentes, tivemos que passá-los para o modelo virtual, mas não quisemos deixar de fazer estes cafés convosco e continuar a falar de ciência aberta para todos os interessados da nossa comunidade. Portanto, este ano fizemos três cafés. O primeiro foi em março sobre como publicar dados e garantir que eles assumem um papel proeminente. O segundo café foi sobre o impacto do repositório. E o terceiro café, que já foi em junho, foi sobre como publicar em acesso aberto e a ferramenta Think Check Submit. Depois, durante a semana do acesso aberto, fizemos uma série de cinco webinars, um em cada dia, sobre várias temáticas, sobre novas práticas de publicação académica, sobre o Open Air Covid Gateway, sobre o módulo de publicações académicas e sua integração no repositório e também sobre como publicar dados em acesso aberto e como publicar livros em acesso aberto. E estamos, então, neste último café, que é sobre a Ciência Cidadã, o último café deste ano. Hoje, vamos falar um bocadinho sobre em que é que consiste a Ciência Cidadã, os desafios e os benefícios, alguns exemplos de projetos de Ciência Cidadã e, no final, eu irei fazer uma pequena demonstração de duas ferramentas que nos podem ajudar a implementar projetos de Ciência Cidadã, que são o Citizen Science Toolkit e a ferramenta EDGE. E iremos, então, começar. Portanto, em que é que consiste a Ciência Cidadã? A Ciência Cidadã é um tipo de Ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária, de milhares de cidadãos que geram e analisam grandes quantidades de dados e que partilham o seu conhecimento e discutem e apresentam os seus resultados. Esta definição é da Wikipédia, mas é uma definição que eu penso que está bastante bem conseguida. Em seguida, temos também a definição do citizenscience.org. Ciência Cidadã é o envolvimento do público não académico no processo de investigação científica, seja a investigação orientada para a comunidade ou a investigação a nível global. Estas duas definições dão-nos já as duas principais características da Ciência Cidadã. A primeira é que é o envolvimento de público não académico, ou seja, de cidadãos, de pessoas comuns, digamos assim, que não têm a ver com a comunidade académica, pode ser qualquer pessoa, de qualquer idade, podem ser jovens das escolas, como podem ser pessoas mais séniores. E a segunda característica é que é voluntário, ou seja, não é pago. Portanto, as pessoas são pessoas normalmente interessadas, que gostam de ciência, que gostam de se envolver no processo científico, que gostam de aprender e não são pagas nas suas ações e naquilo que vão realizar no âmbito dos projetos que realizam com as entidades de investigação, sejam universidades ou sejam outras. Depois, existe também em Portugal já a formar-se uma comunidade de Ciência Cidadã e existe este grupo no Facebook, que também ficam com esta referência, se quiserem depois continuar a seguir, em que vão sendo colocadas alguns eventos. Portanto, já houve dois encontros de Ciência Cidadã e nestes encontros normalmente são apresentados vários projetos de Ciência Cidadã que existem a nível nacional e fala-se um pouco do estado da arte, digamos assim, do que é que está a ser feito quer a nível internacional, quer em Portugal. Depois, o que é que implica a Ciência Cidadã? Há vários tipos de ações que podem ser feitas, vários tipos de atividades e projetos, mas tanto pode ser recolha, como recolha e tratamento de dados, pode ter a ver também com infraestruturas ou com equipamentos, pode ter a ver com a classificação e a análise propriamente dita dos dados e também com o co-design ou co-criação. Depois já vou detalhar um bocadinho mais sobre o que é que são estas coisas. E há também diferentes graus de envolvimento. Há o grau de menos envolvimento, digamos assim, em que é um grau em que há informação, ou seja, por exemplo, a Universidade informa os cidadãos da investigação que está a ser feita. Depois há um grau seguinte, que é o grau de consulta, em que os participantes já dão a sua opinião e os seus comentários. O terceiro grau é o grau de envolvimento, em que os cidadãos já são envolvidos nas decisões e nos processos de investigação, dão o seu input e dão também o feedback sobre o que é que está a ser feito. E depois existe o grau de maior envolvimento, que é a parceria, em que há uma colaboração e há responsabilidades que são assumidas em conjunto em todas as fases do processo de tomada de decisão, quer seja a definição da agenda, identificação das questões, a elaboração das questões de investigação, as decisões e a implementação dos processos. E o que é que isto tudo tem a ver com a ciência aberta? Portanto, porquê é que nós, nestes cafés com ciência aberta, estamos a falar de ciência cidadã? Bem, há vários pontos em que se tocam estas duas coisas, ciência aberta e ciência cidadã. A ciência aberta em si tem a ver com a transparência em práticas, na metodologia, na observação e na recolha dos dados. Também faz parte da ciência aberta a disponibilização e o acesso público e a reutilização dos resultados de investigação e a transparência na comunicação científica. E tudo isto são aspectos em que a ciência cidadã também se revê. Portanto, a ciência cidadã tem tudo a ver com a participação dos cidadãos, a transparência das instituições em relação à investigação que estão a fazer e a sua abertura à participação dos cidadãos. E, portanto, à comunicação científica, ao próprio processo de investigação e, portanto, tudo isto tem muito a ver estes dois tópicos um com o outro. E a ciência cidadã é, assim, um pilar da ciência aberta. Portanto, todas estas regras de transparência, de acessibilidade, de disponibilidade e gratuitidade de acesso à informação estão presentes também na ciência cidadã e, portanto, a ciência cidadã é uma das coisas que faz parte da ciência aberta, tal como o acesso aberto, os dados abertos, a revisão por pares e o código aberto, entre outras coisas. A European Citizen Science Association, que é uma entidade bastante importante europeia, emitiu 10 princípios para a ciência cidadã, que devem regular a participação dos cidadãos na investigação e que eu vou passar a enunciar e elaborar um bocadinho sobre eles. Portanto, o primeiro princípio é que os projetos de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades científicas e com vista a gerar novo conhecimento e compreensão. O segundo princípio é que os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos. O terceiro, tanto os cientistas como os cidadãos cientistas beneficiam da sua participação nos projetos de ciência cidadã e isso inclui também o reconhecimento, por exemplo, quando é feita uma publicação científica. O quarto princípio é que os cidadãos cientistas podem, caso queiram, participar em várias etapas do processo científico e podem, como eu disse há pouco, ser, quer que seja na recolha dos dados, como depois na sua análise, como também na decisão sobre os tópicos de investigação, etc. O quinto princípio é que os cidadãos cientistas recebem feedback do projeto, portanto, não se limitam simplesmente a, por exemplo, recolher dados e depois fica por aí, não. Portanto, o que se pretende é que eles continuem a serem informados sobre o projeto e sobre os resultados que são realizados com base nas suas observações e nos dados que eles entregaram. O sexto princípio é que a ciência cidadã é considerada uma abordagem de investigação como qualquer outra e, como tal, têm limitações e têm enviasamentos que devem ser considerados e que devem ser controlados. O sétimo princípio é que os dados e metadados resultantes dos projetos de ciência cidadã são tornados públicos e, sempre que possível, publicados em acesso livre. O oitavo princípio é que o contributo dos cidadãos cientistas é reconhecido publicamente nos resultados e também nas publicações. O nono é que os programas de ciência cidadã são avaliados pelos seus resultados científicos. Portanto, são programas com uma avaliação e que também são escrutinados pela qualidade dos dados e pela experiência que deram aos participantes e pelo seu impacto também. E, por último, que os responsáveis dos projetos de ciência cidadã devem ter em consideração as questões legais e éticas, tal como qualquer outro projeto, nomeadamente em relação ao copyright, à propriedade intelectual, aos acordos pela partilha de dados, questões de confidencialidade, etc. Portanto, todas estas questões que fazem parte das preocupações num projeto científico são aplicados também aos projetos de ciência cidadã. Depois, existem também recomendações para as instituições de ensino superior no que respeita à ciência cidadã. A primeira recomendação já não é nova, portanto, já existe desde 2016 e é da LERU, portanto, A Citizen Science at Universities Trends, Guidelines and Recommendations. Portanto, aqui são dados várias indicações de como se pode incluir a ciência cidadã nas universidades e este Policy Input da European University Association, que foi publicado há pouco, portanto, este ano, no mês passado, em novembro, tem as Perspectives on the New European Research Area from the University Sector, tem exatamente um capítulo sobre a ciência cidadã e como ela deve ser implementada e reconhecida inclusivamente nas universidades. Em seguida, temos também aqui, isto faz parte de um poster de um projeto que é o INUS, Integrating Open in Citizen Science into Active Learning Approaches in Higher Education, que dá algumas dicas de como podemos incluir os cidadãos nos projetos que deve, portanto, que podemos tentar que eles sejam envolvidos e que não sejam unicamente observadores e isto deve incluir também o staff, portanto, os colaboradores das universidades e que se deve desenvolver currículos que tenham como parte a ciência cidadã e a participação do público e que isso deve ser parte de todo o processo de realizar a ciência. Depois, há também a recomendação para a abertura e a adoção de abordagens inovadoras e no engajamento da sociedade, do público, e que isto deve incluir vários stakeholders e vários tipos de públicos. E, por fim, existe também a recomendação para a cocriação e isto inclui também o apoio às comunidades locais, tentar criar confiança ao incluir os cidadãos, portanto, de certa forma, a abertura das universidades vai também torná-las parte da comunidade e, portanto, isto está dentro de toda a dinâmica que se pretende a nível universitário de fazer ciência também para a comunidade. Portanto, o fim principal é exatamente esta partilha com a comunidade. Como vantagens para as instituições de ensino superior? Existem muitas vantagens, portanto, aumentar o impacto social, promover a criação, promover a partilha e o reuso dos ecossistemas na economia digital, criar oportunidades de aprendizagem para todos e, quando se diz todos, não são apenas os cidadãos, são também os investigadores que também beneficiam deste feedback e desta recepção e receptividade por parte dos cidadãos. Pretende-se também estimular a criatividade e disseminar conhecimento entre cientistas e cidadãos de uma forma sólida. isto é cada vez mais importante quando se assiste tantas vezes a fake news e a opiniões baseadas em, não em factos, mas em ideias muito pouco solidificadas. É importante, de facto, que haja conhecimento e que as pessoas sejam interessadas e queiram participar da criação de conhecimento. Também, testar pedagogias de aprendizagem ativa, baseadas em problemas, em jogos e na própria investigação. Maximizar o impacto dos projetos, portanto, os projetos terão muito maior visibilidade e muito maior disseminação e desta forma alcançar uma maior audiência. e nesta fase, pronto, eu não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Se quiserem fazê-lo, podem ativar os vossos microfones e colocar a questão. se não irei continuar e falar-vos um pouco e dar-vos alguns exemplos de projetos de ciência cidadã. Portanto, o primeiro projeto conhecido e documentado de ciência cidadã foi o Christmas Bird Count e aconteceu no Natal de 1900 nos Estados Unidos da América. Foi promovido por esta National Audubon Society, não é uma universidade, é uma sociedade sem fins lucrativos e que promoveu esta contagem de pássaros que foi feita pelos cidadãos. Portanto, os cidadãos contavam os pássaros que iam vendo e reportavam a esta sociedade. Depois, o Galaxy Zoo será provavelmente o projeto o projeto de ciência cidadã mais bem sucedido em termos de impacto porque tem, não teve, portanto, não tem todos atualmente, mas teve mais de 150 mil participantes, mais de 50 milhões de classificações. Portanto, este é um projeto de astronomia em que foram disponibilizadas imagens de galáxias e em que os cidadãos tentavam, de facto, recuperar e classificar estas galáxias em, portanto, naquelas tipologias que foram fornecidas e teve uma enorme participação que nem sequer foi antecipada na altura, nunca se pensou que tivesse uma adesão tão grande, mas, de facto, foi muito bem sucedido e teve um impacto bastante grande e ainda existe até hoje. Depois, em Portugal, eu vou apresentar-vos aqui dois exemplos, temos as invasoras.pt, aqui nesta plataforma tenta-se registrar espécies, plantas e árvores invasoras, ou seja, que não são autóctones, que não são originárias, originalmente portuguesas, digamos assim, portanto, são espécies que vieram de outros locais e em que já foram registadas 66 espécies invasoras, existem 3.800 cidadãos cientistas que estão registados e que ativamente participam e reportam avistamentos destas plantas e já teve quase 19.000 avistamentos aprovados, portanto, estamos a falar de aprovados, portanto, existiram mais e, portanto, também já têm um impacto bastante importante em termos de participação dos cidadãos e de atividade, digamos assim. E, portanto, neste caso, são fornecidas as descrições das plantas e fotografias, portanto, existe uma espécie de kit e depois as pessoas o que fazem é, à medida que vão avistando aquelas plantas, vão reportando o sítio e o avistamento que fizeram. E também o Biodiversity for All, em que também existe um caderno de campo e, neste caso, não são só plantas, portanto, são animais, portanto, os cidadãos também se registam e vão reportando na plataforma os avistamentos que fazem dos animais e já têm também 411 mil observações, o que também já é bastante importante e já dá conta de bastante atividade neste projeto. A nível da Universidade do Minho, portanto, eu não, daquilo que estive a ver, portanto, encontrei algumas ações, vou falar só de duas, mas as ações têm mais a ver com outreach, ou seja, com a informação, portanto, e com, por exemplo, as escolas virem à Universidade a ver dias abertos, a ver atividades que são programadas e em que se fazem atividades experimentais, visitas a laboratórios, competições científicas, palestras e exposições. Portanto, no ICVS anualmente são recebidos mais de 1500 participantes e também, por exemplo, o Departamento de Matemática também tem este tipo de eventos de divulgação em que se colabora também com as escolas, em que se fazem ações de formação para o público em geral e palestras. E, por fim, queria falar-vos também do UPC Citizen Science Portal da Universidade Politécnica da Cataluña, onde existe um site dedicado à ciência cidadã em que a Universidade publica todas as suas iniciativas de ciência cidadã. Portanto, se forem a este site, existem iniciativas que estão abertas em que as pessoas podem aderir e existem também o registro daquelas que já encerraram e dos seus resultados. Portanto, essa parte será mais a nível informativo, mas tem também a parte e a possibilidade dos participantes se ingressarem imediatamente nos projetos que estão disponibilizados. E estão aqui dois exemplos, por exemplo, informar sobre a densidade dos passageiros nos transportes públicos, notificar quando se vê neve na estrada, pronto, é o tipo de ações em que se pode fazer com alguma facilidade e em que, por exemplo, fazendo uma aplicação facilmente os cientistas cidadãos vão registrando as ocorrências com o seu telemóvel, por exemplo. E queria abrir também aqui o palco para a vossa participação, não sei se têm conhecimento de outros exemplos de ciência cidadã que queiram falar da parte do público aqui na própria universidade, se estão a participar em algum algum projeto, se estão a pensar fazê-lo. Portanto, abri agora também o palco para os participantes desta sessão poderem fazer, dar essa descrição se quiserem. uma vez que não temos essa necessidade agora, vamos então falar destas ferramentas que vos falava há pouco. Portanto, o Citizen Science Toolkit e o EDGE. Em relação ao Citizen Science Toolkit, foi um toolkit que foi realizado no âmbito do projeto e que ajuda a implementar um projeto de ciência cidadã desde a fase de identificação do problema, passando pela recolha de dados, até à disseminação. Portanto, ele tenta abranger todas as fases do projeto científico. Eu vou neste momento interromper o compartilhamento e vou mostrar-vos esta ferramenta ao vivo. Portanto, peço só que me confirmem se já conseguem ver o meu ecrã. Sim, o Citizen. Ok, obrigada. Portanto, isto faz parte deste projeto Cities for Health e portanto, vou só andar um pouco atrás. Portanto, a ideia mesmo é pôr os problemas, as ideias dos cidadãos no coração da Citizen Science, da Ciência Cidadã. Portanto, a ideia é dar realmente o palco aos cidadãos para que eles possam expressar-se e expressar quais são as suas questões e poder também participar do processo científico. E, portanto, tem aqui quatro passos em que, primeiro, devemos, antes de mais, começar, quando pensamos em implementar um projeto de Ciência Cidadã, pensar, tentar pensar num tema que interesse aos cidadãos, porque, provavelmente, um dos maiores desafios será realmente esta parte de recrutar os participantes. Recordo que normalmente são participantes voluntários e que, portanto, vão doar o seu tempo e vão doar o seu esforço para contribuir no projeto. E, portanto, é mesmo importante ter um tema com o qual eles se identifiquem e que seja uma questão realmente importante para eles, para garantir que eles aderem e que se mantêm interessados no projeto. A segunda questão é fazer o co-design, portanto, realizar em conjunto o estudo de investigação e dar-lhes também a oportunidade de tomar decisões. Como terceiro passo é realizar a recolha dos dados e continuar esta relação de interesse e de ajuda mútua e, no final, planear esta ação de forma a que se consigam realizar mudanças. E como é que podemos fazer isto? Portanto, no primeiro passo, como identificar as questões e os problemas dos cidadãos? É muito importante, de facto, que isso esteja no âmbito e no escopo de interesse dos cidadãos e que não seja algo que interesse apenas à comunidade científica. E isto é o que vai garantir que os cidadãos se mantêm interessados durante todo o processo de investigação. Depois, em relação à elaboração da questão, portanto, existe um contributo importante da ciência, mas isto tem que se traduzir numa questão que seja feita em conjunto e, portanto, como parte do projeto, existe da parte da equipa científica, tem os conhecimentos teóricos e tem os conhecimentos que vão suportar todas as ações dos cidadãos e, portanto, vão também poder ajudar os cidadãos a traduzir essa questão em algo que possa ser realizado em termos de investigação. Depois, em termos da comunidade, é importante construir e nutrir a comunidade e, portanto, ter em mente que nem todas as pessoas são iguais, portanto, podem ter interesses diferentes, podem ter comportamentos diferentes e, portanto, é bom alinhar estes interesses com os interesses do projeto científico e, portanto, tentar também perceber com eles e fazer um compromisso sobre o tempo que eles podem dedicar ao projeto e, realmente, o esforço que eles podem dedicar e a participação que eles podem ter no projeto. Depois, na fase de co-design, portanto, é importante fazer um protocolo, portanto, em que existe um documento que tem informação sobre como é que os dados podem ser recolhidos, quais é que são as ações que devem ser feitas, por exemplo, no caso que eu falei há pouco das invasoras, existe um kit para os participantes e existem, por exemplo, formulários de como é que podem existir formulários de como é que podem ser realizadas as anotações, por exemplo, com as tipologias, portanto, este protocolo, este documento é muito importante para que os dados sejam recolhidos da forma correta e da mesma forma, porque temos aqui várias pessoas a participar e, portanto, é importante ter um documento que as guie nesta recolha e naquilo que é esperado delas e como é que podem fazer, qual é que é a metodologia que devem adotar. depois, é importante também preparar ferramentas para recolher os dados, que instrumentos é que vão ser usados, como é que isto vai ser feito, se é necessário, é importante perceber se é necessário ter ferramentas profissionais ou se estas ferramentas vão ser construídas pelos cidadãos se existem, por exemplo, se existe uma aplicação para recolha daquela informação, se é necessário utilizar algum tipo de material para essa recolha, no caso de ser uma recolha, por exemplo, de espécimas, pronto, tudo isto tem que ser bem preparado para que depois haja resultados fiáveis e realmente importantes. depois, em termos de governança do projeto, digamos assim, é importante de facto que exista esta organização e, portanto, que exista um bom feedback, para existir um bom feedback por parte dos cidadãos, é importante toda esta organização e que eles também possam ter algo a dizer quando se toma uma decisão na investigação. Portanto, para que haja mais participação, se queremos ter mais participação, temos também que dar a voz e temos que também permitir que os cidadãos possam participar no processo. Depois, em relação à recolha de dados, propriamente dita, é importante que seja transmitido que isto é importante, que é algo em que a participação deles é muito importante e, mais uma vez, nós podemos ter muitos cidadãos cientistas que são voluntários e que estão a ajudar o nosso projeto, portanto, estão a fazer trabalho voluntário e trabalho que vai permitir com maior rapidez nós conseguirmos ter todos os dados que precisamos e, portanto, temos que definir durante quanto tempo é que os dados vão ser recolhidos. Se este prazo temporal for bastante grande, é importante ir mantendo o contacto para que os participantes continuem envolvidos no projeto e que continuem a participar, não é? E também é importante a disseminação para podermos ter mais pessoas e podermos recordar mais participantes para a nossa investigação. Depois, em relação à análise de dados, podemos também dar a oportunidade aos participantes para fazerem parte deste processo de análise e eles podem realmente ser muito importantes neste processo de interpretar os dados e de interpretar os resultados, uma vez que eles próprios é que recolheram os dados e, portanto, nós devemos também permitir que eles possam dar o seu input nesta fase. E, depois, é importante também fazermos uma avaliação do impacto e fazermos uma reflexão com a comunidade sobre o trabalho que foi realizado. Em relação à ação, trata-se de disseminar os resultados e, portanto, quando chegamos a este ponto de disseminar os resultados, também é bom termos os participantes connosco e é importante também conseguirmos chegar às autoridades, à sociedade civil, às indústrias e, portanto, a todos estes atores e prepararmos uma ação, portanto, e fazer esta cocriação em que planeámos e fizemos estas ações em conjunto que podemos deixar para gerações futuras e para quem queira depois também fazer parte ou ver o que é que foi feito, só tomar conhecimento, portanto, termos este diálogo com o público, que é, então, o Legacy, portanto, este é identificar o que é que nós queremos deixar para o futuro, portanto, para que depois seja conhecido mais tarde. Depois, esta era a ferramenta de como implementar uma ação de ciência cidadã e temos também uma outra ferramenta que é este Interactive Edge, que, neste caso, permite às instituições, portanto, às universidades, por exemplo, perceber o que é que pretendem e em que faz a questão do seu envolvimento com o público, portanto, aqui já não se trata unicamente de ciência cidadã, trata-se mesmo de public engagement, de envolvimento com o público e isto dá-nos uma espécie de diagnóstico da fase em que nós estamos neste envolvimento, portanto, e eu não sei se conseguem ver, portanto, isto está bastante pequeno, mas isto é algo que poderão depois, mais tarde, também ver, uma vez que nós vamos também fornecer a apresentação e têm os links para estas ferramentas, depois podem explorá-las um bocadinho mais tarde, mas, portanto, esta ferramenta serve para fazer um diagnóstico do estado em que nós estamos, por exemplo, a nível da missão, se temos um conhecimento comum dos propósitos, dos valores e do interesse no public engagement, se este conhecimento é embriónico, se está em desenvolvimento ou se está embebido, portanto, temos aqui vários graus e nós vamos escolhendo em que grau é que estamos em cada uma destas coisas, portanto, leadership, communication, se estamos no estado inicial e depois passamos para a segunda parte dos processos, em que temos os processos de suporte, de conhecimento, etc. Portanto, isto, como disse, aplica-se a public engagement, portanto, não é só ciência cidadã, é algo um bocadinho mais vasto, mas é algo que eu também queria falar-vos e deixar aqui, dar-vos conhecimento, uma vez que penso que também pode ajudar a identificar algumas necessidades. e nesta fase parava então de compartilhar a minha, portanto, a página da internet e abria então o palco às questões, portanto, não sei se têm alguma questão que queiram colocar, portanto, isto é então o Citizen Science Toolkit que vos mostrei e esta é a ferramenta EDGE, portanto, esta última e ficam também com alguns recursos que poderão também consultar mais tarde, os 10 princípios da ciência cidadã, os Trends, Guidelines and Recommendations do LERU em relação à Citizen Science e o Policy Paper da European University Association. E cheguei então ao final da minha apresentação, portanto, fico ao vosso dispor se quiserem colocar alguma questão.